Um do Festival Internacional dos Menudos, realizado em San Juan de Porto Rico, no mês de agosto de 84. Logo após, Johnny gravou seu primeiro LP como solista. A direção artística foi de Edgardo Dias Menendez, pelo selo RCA. Poucas semanas depois, Johnny participaria de Juventude 84. Apresentamos agora, neste vídeo memória, a canção de Despedida a Johnny, interpretada por Pet Dias do México, onde vamos rever cenas de Johnny quando pertencia ao quinceto menudo. Música Com palavras que não tem uma canção E as lágrimas me dizem que será que vou fazer Te cantarei Eu nunca, nunca, eu te olvidarei 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 Eu nunca, 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 eu te olvidarei Que morena sempre cautivou com seu color a minha emoção Johnny, nunca, nunca eu te esqueceré Johnny, sempre, sempre contigo estaré Johnny, nunca, nunca eu te esqueceré Johnny, nunca, nunca eu te esqueceré Johnny, sempre, sempre contigo estaré Johnny, nunca, nunca eu te esqueceré Johnny, nunca, nunca eu te esqueceré Johnny, nunca, 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 nunca Eu nunca, nunca eu te esqueci. 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 Eu nunca, nunca eu te esqueci.